Coisas de agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos. A Ford apresentou duas versões que completam a família do novo K. O lançamento de maior sucesso no segmento de carros compactos, com cerca de 17 mil unidades vendidas em apenas dois meses no mercado. Depois da chegada do hatch 1.0 e do sedan 1.5, a linha ganhou os modelos novo K 1.5 e novo K+, ampliando as opções de escolha para o consumidor. O evento aconteceu na cidade de Porto Feliz, em São Paulo, com test drive e avaliação técnica. Os novos modelos seguem o mesmo padrão de design, tecnologia e segurança das outras versões, com foco no custo-benefício e boa oferta de equipamentos de série. A proposta da marca é aumentar sua participação no maior segmento do mercado, responsável por 60% das vendas. Considerados separadamente, os hatches compactos são os carros mais vendidos, com 42% da indústria. Os sedãs compactos vêm em segundo lugar, com 18%. O novo K mais 1.0 aumenta a competitividade do sedã no segmento de entrada, com preço a partir de R$ 37.890 na versão SE. Seu motor Ford 1.0 TI-VCT Flex, de 3 cilindros e 85 cavalos, tem a maior potência e torque do mercado, e também é o mais econômico, com selo A de eficiência do Inmetro. O novo K 1.5 dá um toque de esportividade ao modelo que já é conhecido pela excelente dirigibilidade. Seu motor Sigma 1.5 Flex, de 110 cavalos, também tem padrão A de economia, e junto com a direção elétrica, freios ABS completos e suspensão refinada, aumenta o prazer de dirigir do novo hatch. Tanto o sedã como o hatch já vêm completos, com ar-condicionado, direção elétrica, vidros elétricos dianteiros, travas elétricas, chave canivete com controle remoto, som My Connection com rádio AM FM, USB, Bluetooth, airbag duplo, freios ABS, limpador e desembaçador traseiro, ajuste de altura da coluna de direção, indicador de troca de marcha e abertura elétrica do porta-malas. A versão SE Plus traz também vidros elétricos traseiros e sistema de conectividade Sync, com rádio, CD e MP3 player com Bluetooth, controles no volante, comandos de voz para celular e áudio e assistência de emergência, que faz uma chamada automática para 192 do SAMU em caso de acidente com acionamento dos airbags ou do corte de combustível do veículo. E também o AppLink, que permite acessar aplicativos do celular por comando de voz. A versão de topo SEL traz ainda controle eletrônico de estabilidade e tração Advanced Track, assistente de partida em rampas, rodas de liga leve de 15 polegadas, faróis de neblina, computador de bordo, alarme, ajuste de altura do banco do motorista e lanternas traseiras escurecidas. Outras vantagens do novo K e do novo K+, são o baixo custo de manutenção e seguro. A linha tem a cesta básica de peças mais econômica da categoria e a única que vem com 3 anos de garantia e 3 anos de assistência 24 horas do programa Ford Assistance. E os clientes ainda podem incrementar o veículo com mais de 40 acessórios originais Ford criados especialmente para a linha. São itens como câmera de ré, retrovisores elétricos e bancos de couro instalados nos distribuidores Ford com garantia de fábrica. Novo K e Novo K+, uma família completa de carros compactos para quem pensa grande. Coisas de Agora. Apoio DJ. Tecnologia em eventos.